Uma pesquisa da Fiocruz pode impedir mosquitos como o Aedes aegypti de transmitir doenças. Mas, enquanto a fase de estudo continua, a população precisa intensificar o combate aos criadouros. Além da dengue e chikungunha, o mosquito também transmite a febre amarela. O Aedes aegypti é originário do Egito e vem se espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais desde o século XVI. Ele veio, provavelmente, na época do Brasil colonial, junto com as caravelas. O mosquito já era considerado um problema no Brasil desde o começo do século XX. A primeira preocupação foi com o problema que volta a colocar o país em alerta, a transmissão da febre amarela. Com o tempo, o Aedes mostrou que tem grande capacidade de adaptação. Saiu das áreas rurais e foi para os centros urbanos. O Aedes se acostumou a viver perto do homem. Ele achou o ambiente perfeito para ele se reproduzir, porque ele tem água onde ele se reproduz e tem alimentação humana disponível a qualquer momento do dia. Com a circulação do inseto no Brasil, a dengue, em 2015, afetou mais de um milhão e meio de pessoas no país. E duas outras doenças se uniram à lista, chikungunha e zika. Agora enfrentamos o retorno da febre amarela. Por isso, é importante saber alguns hábitos do Aedes. Ele prefere em ambientes internos, como o interior das casas. Ele tem preferência também pelo sangue humano. Pode se alimentar tanto de dia como à noite. Ele pica durante o tempo todo, porque é a disponibilidade de alimento para ele que faz com que ele pica. Por exemplo, se ele ficar em um ambiente onde está completamente iluminado o dia todo, 24 horas, ele pica a qualquer momento, porque o relógio dele é a luz. O Aedes se alimenta de substâncias que contém açúcar, como néctar e seiva, entre outros. A fêmea precisa de sangue para a produção de ovos. Ela tem uma estratégia que a gente chama de oviposições saltos. O que é isso? Ela divide o número de ovos que ela vai colocar. Então, se ela tem 100 ovos para colocar, ela não chega ali, achou o primeiro reservatório com água e coloca o 100. Ela vai dividir. Então, ela coloca 40 em um reservatório, 20 em outro, 10 no outro. E isso vai ampliando o número de reservatórios de criadores do mosquito, o que dificulta a gente fazer o controle, localizar todos esses criadores. A grande quantidade de criadores é sempre um problema, porque favorece a propagação do mosquito. Caixas d'água, vasos de plantas, pneus, tampinhas de garrafa, potes de alimentos como iogurte, ou qualquer outro lugar com água parada, pode servir para a fêmea botar os ovos. A água limpa é uma preferência do Aedes aegypti. Não quer dizer que ele só vai se desenvolver em água limpa. E lembrar que quando a gente fala de água limpa, a gente está falando de uma água que tem pouca matéria orgânica em decomposição. Então, tem vários níveis de água limpa que é aceitável para o mosquito e que é um pouco diferente do que a gente pensa. Além de transmitir a dengue, chikungunya e zika, o Aedes também transmite a febre amarela e outros vírus. A cada meio ano, uma nova surpresa. Temos outras viroses que também são transmitidas por esses vetores. Então, é essencial que nós tenhamos a atenção para os vírus, especialmente agora também febre amarela, onde nós temos a vacina disponível, porém, muita atenção também com os vetores, porque há outros vírus, há vírus quase que desconhecidos que também são transmitidos por esses vetores. A boa notícia é que experimentos que estão sendo feitos por especialistas no estado do Rio de Janeiro inserem em laboratório uma bactéria que impede que o mosquito transmita doenças. E a ideia nossa é liberar mosquitos que contêm a bactéria e esses mosquitos com a bactéria, eles bloqueiam essas doenças. Mas, mais do que nunca, é preciso ficar muito atento e ter muito cuidado, porque os casos de febre amarela aumentam a cada dia e boa parte das pessoas morre. Por isso mesmo, este especialista lembra que a maneira mais segura de se prevenir é a vacina. É muito importante que todas as pessoas que estão assistindo confiram o seu cartão de vacinas e verifiquem se já tomou duas doses da vacina, porque a febre amarela é uma doença muito grave, a previsão é muito eficaz, é eficiente a vacina, então todas as pessoas em casa devem ir na unidade básica de saúde e se vacinar.